Frank Edgar e Marlon Vera. Aliás, peso leve, não. O Frank Edgar é um veterano do peso leve, mas ele está competindo duas categorias abaixo da divisão até 70 quilos. Ele está competindo nos galos, na divisão até 61 quilos. Ele é um cara pequeno, mas passou muito tempo na divisão dos leves, né? Chegou a lutar contra caras como o BJ Penn, e outros caras bem grandes, anulando essa desvantagem de tamanho de peso com a técnica, né? Um cara técnico, um cara que tem mão pesada, que nocauteava os caras no peso leve, então é um cara muito habilidoso na trocação. Chegou a disputar o cinturão, chegou a deter o cinturão do UFC no peso leve, chegou a disputar o cinturão três vezes na divisão dos penas, duas contra o Aldo e uma contra o Max Holloway. Ele perdeu todas, mas foi um cara bastante competitivo. E agora ele está nessa divisão dos galos, e ele é um nome bem interessante para esse bolo da divisão até 61. Mas ele não tem conseguido se mostrar com a mesma qualidade que ele tinha na divisão dos penas, na divisão peso leve, né? Falar da divisão peso leve é sacanagem, porque o cara competiu nos leves faz muito tempo. Mas a gente veio pelo retrospecto dele no UFC. As duas lutas que ele teve, as últimas lutas que ele teve desde que ele perdeu para o Max Holloway são lutas complicadas de comentar, porque ele perdeu para o zumbi coreano ainda nos penas, né? Foi uma luta que ele pegou em cima da hora, mas acabou saindo muito mal, foi na cauteada logo no primeiro round. E nos galos, ele lutou contra o Pedro Munhoz. E, pô, uma luta ali que o Pedrinho foi garfado ali, batendo a carteira dele, porque, pô, o Pedrinho perdeu para o Edgar na teoria, na decisão oficial dos juízes. Mas quem viu sabe que o Pedrinho brutalizou o Edgar ali, e venceu por larga margem, né? Em seguida, o Edgar enfrentou o Cody Sanhega, esse cara que disputou o centro interino, recentemente perdeu, mas que era absolutamente um cara fantástico na trocação, e que não coquechou o Edgar com aquela joelhada voadora absurda, né? Que deixou o Edgar também apagado por um tempo. Negócio brutal. E o Marlon Vera, por outro lado, é um cara também bastante experienciado aí, não tanto contra o Edgar, obviamente, mas um cara que já lutou contra grandes nomes, também já lutou contra o Aldo, venceu o Shannon Malley, o Shannon Malley aí, a galinha dos ovos de ouro do Dana White. Aliás, galinha dos ovos de ouro não, né? Porque o cara não tem nível para fazer grandes lutas, mas é o precioso aí do careca. E lutou contra o Shannon Malley, venceu o Shannon Malley, e vem de vitória aí contra o David Grant. Foi uma luta que ele, um componente contra quem ele já tinha perdido, perdeu para o inglês alguns anos atrás, fez essa revanche contra ele, e fez uma luta incrível na trocação, no solo, ameaçou com várias finalizações e estrangulamentos, mas, e acabou tendo aí a vingança contra o Grant, né? E agora vai enfrentar o Edgar, que é um cara, como eu falei, veterano, muito experiente, muito bom de wrestling também, derruba, troca. E é um casamento para o Edgar sair vitorioso para mim. O Marlon Vera, apesar de ser um cara bem completo, contra os caras de alto nível, como o Aldo, né? E outros, ele não desempenhou bem, não conseguiu sair vitorioso. Então, a gente, eu vejo que o Edgar tem uma certa vantagem, só que tem aquela dúvida, né? Como eu falei, eu acho que ele não devia ter ganho nenhuma luta nos galos, porque ele, aquela decisão para o Pedrinho, foi ridículo. E ele foi nocauteado de forma brutal pelo Sam Hagen. Mas, e o Marlon Vera é um cara com poder de nocaute, é um cara bem versátil em pé, é um cara bom de chão, só que o Edgar nunca foi finalizado, né? Então, eu não acho que o caminho vai ser esse. E o Edgar pode usar a luta agarrada para derrubar, buscar as quedas. Só que o Marlon Vera é um cara consideravelmente maior que ele, né? Vamos ver se o Edgar consegue lutar contra os caras, manter a força, né? Perdendo peso e tal. Já ouvi dizer que ele poderia lutar facilmente na categoria até 5-7. Mas, parece que ele não se encontrou ainda nessa divisão, apesar de estar lutando em uma divisão que seria mais natural o peso dele, né? Ele é um cara que pesa 70 quilos, então, ele consegue bater os 61 com certa tranquilidade. Só que eu fico um tanto dividido na hora de apostar nessa luta, porque os dois vêm de fases complicadas, mas o Marlon Vera já perdeu para caras de mais alto nível, então, eu vou apostar no Frank Edgar, eu creio que ele sai vitorioso nessa, leva na decisão, e dou um favoritismo para ele de 55 a 45. Por a felicidade do nosso camarada aí que não gosta dessa numeração. Vou colocar o comentário do Leonardo aqui. Edgar era acima da média no seu auge, hoje um lutador comum. Não acho que ele leva essa. Isso aí, Leonardo. Tô contigo. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar, e vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA, e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca. Acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!